Música Me senti muito acolhida Pela estratégia É uma preocupação que tem aqui com os alunos Que é muito peculiar É muito interessante Faz com que a gente queira cada vez mais Buscar por esse nosso sonho Fazer as questões da banca Para me adaptar ao estilo dela Foi essencial Eu não imaginava estar vivendo esse momento E graças a vocês, graças a Deus Minha família, minha namorada Eu estou conseguindo realizar Então só alegria Olha, é indescritível Só mesmo quando você Passa por isso Principalmente quando você tem esse objetivo em mente Eu já tinha isso há 4 anos atrás E quando você vê que valeu a pena Essa dedicação Esse esforço Nossa, é gratificante demais Então eu saio de casa Hoje em torno das 9 horas da manhã E volto 8 e meia, 9 horas E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina Então eu comecei a acordar 5 e meia 6 e meia da manhã Para estudar um pouquinho antes De sair para o trabalho Ouvia as audioaulas no caminho Na volta Final de semana Era o sábado o dia inteiro E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a saúde. Então, pessoal, quem ganha o nosso game aqui no primeiro sábado do mês, ganha um presentinho físico, tá? Eu pego e eu envio aqui, porque aqui do lado é o shopping, aí eu tenho uma tem uns correios aqui, eu antes de vir aqui pro estúdio, eu vou lá dele, eu vou lá e eu vou lá e envio pra vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal, tá? É isso aí, não é de nada, só a lembrança, né? Uma lembrança, né? É uma lembrança de que, poxa, você ganhou aqui o primeiro colocado, vai chegar lá na prova lá já 100%, né? Então, pessoal, como é que funciona, tá? Certo e errado as questões são 30, são 60 segundos pra você responder a questão. Quanto mais as questões, cada questão vale mil pontos, exceto aquelas duas primeiras, que não valem nada, e a última que vale dois mil. Quanto mais tempo você demora pra responder a questão, mais pontos você perde. Você já começa com mil pontos ali, se você responder com um segundo, eu acho, dois, já, viu? Gostou demais da camiseta e a mochilinha, né? Beleza. É isso aí. Eu tenho uma mochila boa lá, viu? Eu tenho uma mochila, uma mochila preta lá, de cor, tipo, uma mochila mesmo, estratégia, que vai virar brinde, vai virar brinde, né? Então, tem caneca também, tem o agenda, acho que ainda tem agenda lá, e tenho mais camiseta, tenho mais camiseta, viu? Então, pessoal, vamos começar aí, né? Acho que a gente já pode começar, e vamos dar sequência aí, beleza? Então, olha lá, vamos lá, né, pessoal? Hoje, o número do PIN, galera, é 668-7143. 668-7143. Vamos lá, galera, vamos entrando aí, pra participar, viu? Boa noite, Simone, como vai? Tudo bem? Pessoal, essa semana, terça-feira que vem, agora, dia 27, dia 27, agora, 14 horas, eu vou gravar a aula de, da 7508, viu? De 2011, tá? Vou gravar a aula, é uma aula que é feita, né, por conta do concurso do CNU, então, eu vou fazer essa aula, tá? Agora, e eu acho que mês que vem, eu tô programando aí, pra ver se mês que vem eu consigo, eu espero que eu consigo, vou ver aí se eu consigo, marcar, pra regravar a aula da Lei 8.080, então, a gente vai pegar aí, provavelmente, umas três, umas três semanas aí, de terça-feira, geralmente, eu gravo a aula às terças-feiras, às 14 horas, e aí, eu vou gravar a aula da Lei 8.080, beleza? Atualizada aí, pra vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos entrando aí, né, vamos entrando, vamos entrando, Lucy Ferreira, boa noite, boa noite. Então, vamos lá, né, pessoal, vou entrando aqui, vou colocar logo, e vamos aí, quem for chegando aí, William Daniel aí, já sabe aí, botou aí, navegador do carro, aplicativo do Carrute, e o número do PIN, é só inserir aí, 668-7143, vamos lá, galera, vamos começar, Andressa, boa noite, como vai? Vamos começar, pessoal, quem chegou agora, dá até, professor, dá, a gente nem começou, agora que vai a primeira, a primeira questão, teste. Julgue o item a seguir, acerca da Lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições, para promoção, proteção, e recuperação da saúde, a organização e funcionamento, dos serviços correspondentes, Caso seja celebrado, entre a União, os Estados e os Municípios, determinado convênio, para implantação, dos sistemas unificados, de descentralização, de saúde, o referido convênio, deverá ser mantido, indefinidamente, mesmo que o seu objeto, seja absorvido pelo SUS, verdadeiro ou falso, pessoal, verdadeiro ou falso? verdadeiro ou falso, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e isso pessoal, é falso, todo contrato, convênio, precisa ter, dentro do objeto, precisa ter, estabelecido o prazo, viu? Precisa ter estabelecido o prazo, beleza? Então, falso, todo mundo acertou aí, tá, né? Vamos lá, uma pessoa só que se equivocou aí, mas tudo bem. A lei número 8080, de 1990, ah, Roberto Lira, não entendi, ah, Roberto, o seguinte, Roberto, vamos lá, os contratos de descentralização são normalmente firmados nos coaps, tá? Os coaps também podem ser firmados em outras instâncias, mas contratos em si, ou convênios onde você tem o processo de descentralização das ações e serviços de saúde, tá? Todo contrato, pessoal, precisa ter, além do objeto em si, as metas, você precisa ter o prazo definido, tá? Você não pode simplesmente dizer, não, deixa aí, vamos lá, vamos levando aí, tá bom? Não é assim que funciona no SUS. Então, vamos lá. A lei 8080 estabelece, na seção 2 do capítulo 5, as competências para os agentes de termos de saúde. No artigo 18 do referência do dispositivo, é competência da direção municipal do SUS formar consórcios administrativos. Intermunicipais, verdadeiro, pessoal, verdadeiro. Pessoal, olha lá, duas pessoas erraram, normal acontece, mas lembrando, às vezes acontece assim, é competência do Estado formar consórcio administrativo intermunicipal, porque a pessoa pensa assim, pô, o Estado, ele que manda no município. Não, os municípios, pessoal, eles são soberanos, entendam isso. O consórcio administrativo intermunicipal, não tem, interestadual, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tem, ele é uma ferramenta, um instrumento administrativo que os entes federativos possuem a nível municipal para propor, para colocar em ação, colocar uma ação ou serviço de saúde à disposição da sua clientela, dos seus munícipes. Um exemplo, professor, por exemplo, você já deve ter feito, não sei, às vezes você vai fazer aí o concurso chamado Consamu, que é o consórcio de Samu. Tem uns municípios ali que são pequenos, não tem dinheiro, a realidade é essa, então não tem dinheiro para poder manter um Samu, e nem tem população suficiente para você colocar um Samu, vamos dizer assim, tem município que tem mil habitantes, e aí o cara vai botar lá, imagina, o prefeito já não tem dinheiro, o negócio já é miado, aí tem que botar um Samu, não tem como, botar um tomógrafo, não, ele faz o que? Os municípios, vizinhos, eles fazem uma vaquinha, vamos dizer assim, é como se fosse uma vaquinha, gente, para instalar um serviço, para comprar determinado equipamento, para o bem daqueles municípios do consórcio, tá, então por exemplo, o Consamu, aí tem lá o Consamu, aí tem 15 municípios, então o Samu, desse Consamu, ele vai atender esses 15 municípios, só isso, então é bem tranquilo, quando a gente está falando de consórcio, administrativo intermunicipal, vamos lá, bom que a maioria acertou aí, né, graças a Deus, vamos lá, e são todas as questões de concurso, viu gente, segundo a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, os recursos financeiros do sistema único de saúde, transferidos a municípios, poderão ser calculados, pelo número de eleitores registrados, quando houver índice de recenseamento, que envolva menos de 70% da população estimada, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, vamos lá, vamos lá, e aí você vai botando aí no comentário, se você acha que é verdadeiro, se você acha que é falso, por que que é verdadeiro, por que que é falso, bem tranquilo, falso galera, parabéns, aí a maioria acertou, então, primeira coisa que você tem que entender é que, quando você tem o processo notório, tá, daquele, daquela localidade, tem notório processo de migração, os recursos financeiros podem ser calculados em cima dos eleitores, tá, então, o pessoal sempre fala, né, que a melhor, o melhor, vamos dizer assim, censo, né, é o eleitoral, porque todo mundo é obrigado a votar, senão tem um monte de penalidade, tá, então, é falso, tá, não tem nada a ver de recenseamento, 70%, não tem nada a ver isso aí não, viu, isso é falso, isso é só inventário para você errar aí, estudante aí, tá on fire, e Petrius tá em primeiro colocado, vamos lá pessoal, vamos lá, isso, Damião, o número de eleitores tá estranho, é isso mesmo, é, não, é, o número de eleitores tá certo, mas o que tá errado é a parte do 70%, por cento ali, a lei 8.080, que dispõe sobre a organização, direção, e a gestão do sistema único de saúde, define que os consórcios intermunicipais de saúde podem integrar o SUS, essa articulação intermunicipal tem como principal objetivo, de realizar atividades conjuntas, referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde, de suas populações, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro gente, verdadeiro tá, como eu falei pra vocês, é, os consórcios intermunicipais, eles tem o objetivo de proporcionar à população ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, normal, tá, ô Damiano, deixa eu falar uma coisa pra você, lá no artigo, você vai, essa questão aí, a anterior, você cessa agora, a outra, do número de eleitores, você tem lá no artigo 35, você vai lá, tá lá, o número de eleitores, tá, baseado no processo de imigração notória da localidade, tá bom? Então, vamos aí, é, a próxima questão, vamos ver quem tá um fire aí, se tem alguém, ó, Nicole tá em segundo colocado, próxima questão, vamos lá pessoal, os princípios que regem o SUS estão estabelecidos na lei 8.080 de 1990, com relação a esse assunto, julgue o item que se segue, pelos princípios do SUS, o investimento em assistência à saúde, deve ser maior nos locais onde a carência é maior, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, e aí galera, tá certo, tá errado, vamos lá, vamos lá, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, Andressa, Andressa botou que era verdadeiro, verdadeiro a última, né, foi a última, é, tava verdadeiro mesmo, verdadeiro ou falso pessoal, vamos lá, vamos lá, deixa de comentar aí não, viu pessoal, se você tiver dúvida, comenta que eu tiro aqui a dúvida, viu, o horário é esse, viu, verdadeiro pessoal, realmente aí, a assistência à saúde, ela deve ser maior, né, os investimentos, aonde a carência é maior, isso aí é o famoso, a famosa justiça social, tá, justiça social, que nós também podemos, né, chamar aí de, não Roberto, é verdadeiro, nós podemos chamar de equidade, a equidade no SUS, ela é isso aí pessoal, tá, a equidade no SUS, ela é isso aí, por exemplo, vamos lá, eu vi que três pessoas aí, se equivocaram aqui, você é gestor, tá, você é gestor, então você tem, é, princípio da equidade, isso aí Brena, maravilha, seja bem-vinda, você tem duas, você é gestor, tá, e aí você tem dois municípios, um município onde tem mortalidade infantil, outro município não tem mortalidade infantil, você vai investir recursos, para combate a mortalidade infantil, aonde? no que não tem mortalidade infantil, ou onde tem mortalidade infantil, lembre que o recurso, ele é finito, ele não é infinito, você vai investir onde tem mortalidade infantil, aonde tem desnutrição infantil, tá, onde a carência é maior gente, é por isso que por exemplo, você vê, as unidades básicas de saúde, instaladas aonde? No bairro rico, ou no bairro mais carente? No bairro mais carente, a realidade é essa, ok? Então, se ligue em relação ao princípio da equidade, isso, eu estou falando no aspecto macro, isso aqui foi uma questão, do aspecto macro, nós temos também exemplificação de aspecto micro, dos princípios e diretrizes do sistema único de saúde, um dos exemplos mais palpáveis, vamos dizer assim, do princípio da equidade, é o acolhimento com classificação de risco, não esqueçam isso, a famosa triagem, vamos dizer assim, tá, é popularmente chamada de triagem, aonde você tem ali, dois pacientes, um precisa de mais assistência, e o outro precisa de menos, naquele determinado momento, e quem precisa de mais assistência, independentemente, se ele chegou primeiro, ou depois, se é mais velho, ou mais novo, vai ser atendido primeiro, tá bom? Todos os recursos também serão despendidos mais para ele, tá bom? Então, vamos aí, ao nosso pódium, Petros está em primeiro colocado ainda, vamos lá pessoal, vamos lá, próxima questão, conforme disposto na lei 8.080 de 1990, o item que se segue, relativo à política de saúde do Brasil, é permitido que hospitais privados, integrem o SUS, desde que, em caráter complementar, sendo reservada a preferência, para os hospitais filantrópicos, sobre os sem fins lucrativos, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, confundi-me com, a porcentagem de gasto, de cada ente da federação, sim Roberto, ok, entendi, entendi, lá na 8.142 fala isso, né? verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso? Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá. Um monte de gente errou, eu sei porque vocês erraram, e eu sei porque vocês erraram, a maioria, eu acho que eu sei porque errou, é falso, por que é falso gente? porque o cérebro da gente, às vezes a gente quer responder muito rápido, e aí vê tudo certinho, tudo certinho, não é certo, eu quero responder logo para ganhar o ponto, não é assim, lá no final está dizendo o quê? Que as entidades privadas podem fazer parte do SUS, de forma complementar, lembre-se disso, complementar, nunca pode ser aí de outra forma, suplementar, emergencial, não existe isso, tá? É complementar, é, através de contrato, convênio de direito público, lembra lá, aonde as entidades filantrópicas, e as sem fins lucrativos, tem preferência, tá? Cuidado, não é sobre isso, Damião, não é sobre, colocou como se a filantrópica fosse, tivesse preferência sobre as sem fins lucrativos, não, elas são até o mesmo pé de igualdade, beleza? A Andressa, com fins lucrativos, e sem fins lucrativos, não, Andressa, com fins lucrativos, não, não tem, só diz assim, a preferência é das filantrópicas, e sem fins lucrativos, né? É isso aí, tá bom? Isso, e sem fins lucrativos, tá? É isso aí, beleza pessoal? Então não esqueçam sobre isso, não tem aí, um é maior do que a outra, Ah, isso acontece também, eu já vi questões, tá pessoal? Nunca trouxe aqui, mas eu já vi, eu acho que eu nunca trouxe, eu já vi questões falando assim, ah, o princípio da equidade é maior do que o da integralidade, o da integralidade sobrepõe o da universalidade, não, não tem isso, tá? Não existe isso, beleza? Vamos lá, Danico tá em terceiro agora, bora lá, bora lá pessoal, de acordo com a lei 8.080 de 1990, as comissões intergestores terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do sistema único de saúde, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, vamos lá pessoal, vamos lá, verdadeiro ou falso, vamos lá pessoal, quero ver, eu quero ver, verdadeiro ou falso pessoal, falso galera, é falso, por que que é falso, quem sabe aí por que que é falso, Roberto botou certo, Andressa botou falso, por que que é falso, Paulino Kitz, parabéns, falso, comissões intersetoriais galera, entendo a diferença entre comissões intersetoriais e comissões intergestores, tá, Andressa também colocou aí comissões intersetoriais, comissões intergestores, são entre gestores, basicamente para resolver os problemas operacionais entre os gestores, tá, entre os gestores ali, entre dois municípios, entre os entes federativos, tá, e os intersetoriais são aqueles entre setores, tá, setor saúde com setor educação, setor saúde com recursos humanos, setor saúde com meio ambiente, tá, e não compreendidas, tá, falsa, é, comissões, não, Damião, tá certo, essa parte aí, ó, que tá errado, Damião, não é que são as comissões intergestores, são as comissões intersetoriais, e sim, áreas não compreendidas, é, tá certa essa parte, não compreendidas do, na saúde, tá, no SUS, ok, áreas não compreendidas no SUS, Simone, e os sem fins lucrativos, como assim, Simone, sem fins lucrativos, dá outra questão, sem fins lucrativos, o sem fins lucrativos, tá certo, tá, são as fundações, é, as entidades filantrópicas, e as sem fins lucrativos, ela sim, tem preferência, acertei a questão pensando como o Damião, não, viu, Samuel, por que que é importante você escrever, porque isso aí, às vezes, acontece o que, você acerta a questão pelo motivo errado, tá, você acerta a questão pelo motivo errado, e isso chega lá na hora da prova, você erra a questão, porque aí, por exemplo, se tivesse assim, se a questão tivesse toda certa, se eu tivesse colocado ali, as comissões intersetoriais, parará, parará, e aí você, ah não, áreas não compreendidas, tá errado, não, o que está errado na questão, é que não são as comissões intergestores, mas sim, as comissões intersetoriais, tá bom, e Simone, se eu entendi bem, são sim, e os sem fins lucrativos, sem fins lucrativos está certo, tá bom, pessoal, comissões intersetoriais, né, você tem lá, que são comissões subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, lembrem lá, tá, a nível executivo, nacional, onde você tem ali, o Ministério da Saúde, como, conversando com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, essa conexão entre os setores se dá através aí, das comissões intersetoriais, beleza? Então vamos aí ao nosso pódium, para ver como é que está aí, né, ó, não mudou nada, vamos lá pessoal, próxima questão, então, o decreto número 7508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a lei 8080, de 1990, e dispõe sobre a relação nacional de medicamentos essenciais, Rename, a Rename orienta e norteia a assistência farmacêutica no Brasil, é atualizada, permanentemente, e publicada a cada três anos, verdadeiro ou falso, pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso? Isso, melhor errar aqui, com certeza, né, Alberto? Viu? Porque aí você chega na hora da prova e não erra, tá? Você vai lembrar aí? Ih, não, eu lembrei, Andressa, colocou aí, a cada dois anos, falso, isso, Andressa botou, Andressa botou certo aí, viu pessoal? A Rename, ela é publicada, né, publicada a cada dois anos, lembrem disso, tá bom? O Donta aí também colocou certo aí a resposta, né, falso, dois anos, beleza? Então, é isso mesmo, são dois anos, viu gente, não são três não, teve mudança aí? Teve mudança, no pódium, vamos lá pessoal, próxima questão, o artigo sétimo da lei 8.080 de 1990, estabelece que a integração em nível legislativo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, é um de seus princípios, verdadeiro ou falso pessoal? Verdadeiro ou falso? Damião, aí é minha área, tá falsa, cada dois anos, é isso aí, né Damião, massa? Verdadeiro ou falso pessoal? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, verdadeiro ou falso? Falso galera, por que que é falso? Essa integração, ela se dá a nível executivo, tá? Secretarias, não é através do legislativo, onde você tem lá, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, você se dá, através de nível executivo, que são as secretarias de saúde, tá? Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, onde você tem ali o Ministério da Saúde, isso aí é o executivo, tá bom pessoal? Falso, o pessoal botou aí, falso, Paulino, Lígia, Lígia, seja bem-vinda, tá? É executivo, isso aí Damião, executivo, tá bom? Então vamos aí, a nossa, o nosso pódio pessoal, Nanico, tá em primeiro, vamos lá pessoal, próxima questão, o decreto 7508 de 2011, regulamenta a lei 8080 de setembro de 1990, que dispõe sobre a Rename, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, Conitec, é responsável por propor as atualizações da Rename, no Sistema Único de Saúde, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso pessoal, verdadeiro ou falso, vamos lá pessoal, vamos lá, verdadeiro ou falso, Andressa botou que é verdadeiro, será? E é verdadeiro gente, Andressa, realmente é verdadeiro, cuidado, lá no, na própria lei 8080, vem dizendo assim, ah, é atualizada pelo Ministério da Saúde, aí depois né, na 7508, mas quem faz essa atualização é a Conitec, que é, que assessora ali o próprio Ministério da Saúde, tá, não Ministério da Saúde, gente, entendo uma coisa, é, o Ministério da Saúde, ele tem diversos órgãos ali, que, que ajudam ele, tá, a realidade é essa, então você tem que ter ali uma comissão especial, que foi criada, porque é uma situação muito especial, então você tem ali a Conitec, que faz esse assessoramento, tá bom, então é a Conitec sim, tá bom, vamos lá pra, ó, não teve mudança aí no pódio aí, não é, que tá on fire, Raquel, boa tarde, como vai, seja bem-vinda, vamos lá participar do game, é isso aí, de acordo com a lei 8.800 de 1990, as comissões intersetoriais de saúde, é, é, de âmbito nacional, são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, e possuem a finalidade de articular políticas e programas, de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Oi, gente, teve gente que errou ainda, não, é, eu falei, é o sério, não, gente, tá certo, tá certo, viu, comissão intersetorial, gente, acabei de falar aqui que não é comissão intergestora, que é comissão intersetorial, aí botei ali, isso, subordinados ao Conselho Nacional de Saúde, Damião, isso, eu falei, eu falei aqui, Damião, falei, são subordinados ao Conselho Nacional de Saúde, tá, verdadeiro, é verdadeiro, viu, Roberto, verdadeiro, Andressa Nascimento ficou na dúvida, não, tá certinho, tá lá igualzinho, tá lá assim, tá aí pra esses literis, viu, Raquel, botou falso, não, gente, tá verdadeiro, pelo amor de Deus, tá, você tem que saber, isso aqui cai na pra você ver, cai direto, eu, gente, entenda uma coisa, eu não crio as questões não, às vezes eu dou uma mexidinha, mas assim, eu pego a questão, e aí eu coloco aqui, eu só mudo, é, aí eu digitação, viu, tá bom, é subordinado assim ao Conselho Nacional de Saúde, viu, gente, entendam isso, tá, pelo amor de Deus, não errem essa questão na prova, não errem, viu, Manígo, tá em primeiro ainda, próxima questão, questão de número 10, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, 399 de 2006, as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, estão constituídas por três dimensões, Pacto pela Vida, Pacto de Defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, e Pacto de Gestão, nesse contexto, é correto afirmar que o Pacto pela Vida, é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, definidos pelo governo federal, numa estrutura verticalizada, e dirigida aos estados e aos municípios. verdadeiro ou falso, pessoal, verdadeiro ou falso? Errei, já me errei. Verdadeiro ou falso, pessoal, verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. pessoal, é falso, tá? Falso. Porque, olha só, entendam, eu já falei aqui, quem, quem já assistiu aqui, alguma aula aqui, ou então já viu, resolvendo alguma questão, até mesmo aqui no game, a 399 de 2006, tá? A 399 de 2006, tá lá, pega a lei, pega lá a portaria, tá? Não acredito que eu estou falando aqui, vão lá na portaria, isso, a parte verticalizada, Andressa, é isso aí. Peguem ela, leiam o preâmbulo dela, que você vai ver lá, os gestores dizem, não, a gente tem que resolver aqui, basicamente é isso, eles pedindo socorro, para ter que botar ordem na casa do SUS. Por quê? O pacto pela gestão é, questões operacionais, estavam muito bagunçadas, então você tem lá, as atribuições comuns, as competências de cada ente federativo. Você tem as metas, tá? Que, porque eles estavam com problema, né? A política nacional do idoso, tá? Da pessoa idosa, você tem problema ali, de câncer de colo de útero, questões ali, com doenças emergentes e endêmicas, então os gestores municipais, os gestores, eles foram até o ministério, se a gente precisa aqui, resolver esse problema aqui, da saúde. E aí o ministério, beleza, vamos fazer um pacto, o pacto pela vida, o pacto pela gestão, e o pacto em defesa do SUS, né? Que é a parte política, vamos dizer assim. Então o que acontece? Não é uma questão verticalizada, onde você tem ali o ministério da saúde, dizendo, façam, não é assim que funcionou, tá? Ele diz bem claro lá, que foi proposta pelo governo federal, estados e municípios, tá? Então, aí foge daquilo que é ascendente. Isso, Damião, foge do que é ascendente, foge do que é ascendente, tá bom? Então, é isso aí, beleza? Então, o que tá errado aí é a questão da verticalizada aí, para estados e municípios, beleza? Então, vamos aí ao nosso... Isso, tivemos aí mudança, viu? Nica aí tá on fire. Próxima questão, pessoal, vamos lá, vamos lá. Com relação à lei nº 8.080 de 1990, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, constitui o Sistema Único de Saúde. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Quem será que vai ganhar hoje? Pessoal, quem quiser aí a premiação, é só mandar aí a mensagem no direct, viu? Tira o print da tela e manda a mensagem no direct. Lá do Insta. Falso, galera, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Errei anterior, eu preciso ver esses pactos aí. Precisa mesmo, viu, Paulinho? Cai direto isso, viu, gente? Cai direto. Pessoal, por que que vocês erraram? Olha só, entenda, aqui tá dizendo que o SUS é composto pelas entidades públicas federais, estaduais e municipais. Só tem isso no SUS, gente? Não tem isso no SUS. Roberto, verdadeiro, 11, verdadeira, não, 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 Manu, não, Manu. Nós não temos aí as entidades privadas? Participação complementar? Nós não temos aí as fundações mantidas pelo poder público? Então, tá errado, pessoal. O SUS não é só para instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Lembrem disso, fiquem, olha, tem que compreender o SUS, você, é sério, tá? Então, entendam isso, tá? Entendam isso. Eu sempre falo na aula aqui, eu falo, né, quando eu tô dando aula, eu falo, receber o dinheiro público é SUS. Receber o dinheiro público é SUS, tá? Mas não tinha o comando só. Não, tá errado, não, 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 não. O que constitui o SUS é entidades públicas, é, entidades públicas, estaduais, federais, municipais, estaduais, é, federais, estaduais, municipais, é, recurso, não tem recurso não, viu? Não, não, não tem recurso não, não, não. Próxima questão, não, 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 viu? Próxima questão, não tem o termo privado, Pensei, só incompleta, não, tá incompleta, porque o SUS é tudo, o que constitui, ó, o que constitui o SUS é tudo isso, tá? O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno da prioridade que apresenta impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Um dos compromissos se refere ao controle do câncer do colo de útero e de mama e a redução da mortalidade infantil e materna. Um objetivo desses compromissos é a cobertura de 80%, 80% para o exame preventivo do câncer de colo de útero conforme o protocolo em 2006. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Brenda botou recurso, eu boto aí, recurso. Se tiver assim, fazem parte do SUS, não, constitui o SUS, o que constitui o SUS não é só isso, né? E se você olhar lá no 80% não tá assim, tá? É verdadeiro, gente, tá? É verdadeiro, tá? É verdadeiro. São questões que caiu, essa questão de 2024, viu? Questão de 2024, tá? 80%, ok? É esse valor mesmo, tá? De 80% de preventivo. Ah, eu botei como falso? Tá estranho isso aqui. Não. Ih, eu botei como falso. Será que a próxima vai dar errado? Ih, não, mas é verdadeiro, gente, é verdadeiro, tá? Ih, deu BO aqui. Viu? Não, é 80%, Damião. É 80%, eu que me equivoquei aqui, tá? Mas é 80% mesmo, tá? A lei nº 8.142 estabelece que a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. No que concerne as conferências de saúde e aos conselhos de saúde, as conferências de conselhos, sua organização e normas de funcionamento são definidas durante a plenária de instalação de cada evento, com peso diferenciado para os segmentos. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Não é 100% não, Damião, é 80%. Olha, eu falei. Pensei, isso é incompleta, provavelmente é um conteúdo privado. Vamos lá, galera. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? É falso, pessoal? É falso, ó. Entenda. O pessoal ficou meio a meio, né? Ficou 8 e 7 ali. Entenda o seguinte, as normas de funcionamento não são definidas em cada evento, tá? Não é... Primeiro, o conselho de saúde não tem evento, ele é permanente. Tá? Então, não tem evento. O que é evento é conferência. Só aí você já ficava, opa, cada evento, que é evento é o quê? Cada reunião, porque o conselho de saúde se reúne de forma mensal, né? A questão lá não é conferência, então você reúne, a reunião deles lá, interna, segundo a própria resolução 453 de 2012, tá? Agora o seguinte, eles possuem a autonomia administrativa sobre o seu regulamento, tá? Sobre o seu regimento interno. Então, como é que tá aí o nosso pódio, pessoal? Não mudou nada. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Segundo a resolução RDC nº 63 de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, o instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos lá. Tá chegando no final, viu, pessoal? Tá chegando no final. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar hoje? Vamos lá, vamos lá. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? É falso? Ah, isso aí. A maioria acertou. É falso por quê? Porque não tem exceção. É para todos, inclusive os militares, tá bom? Então, é falso. Isso. Você aplica para tudo. Parabéns. É isso aí, Paulinho. Para tudo. Né? 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 Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Essa vale dois mil pontos. Vale o dobro de pontos. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, galera? Vamos lá. Vamos lá. Falso, pessoal. É falso. Por quê? Porque botulismo é a doença de notificação imediata. Tanto para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Ministério. Tá bom? Então, não esqueçam disso, pessoal. Tem que gravar, tem que... Não adianta. Tem que ir lá. Quando você vai estudar, Sistema Mônico de Saúde, e o seu concurso pede epidemiologia em saúde, pede assim, legislações básicas do SUS. E vai cair, você sabe que vai cair notificação compulsória. Vai cair notificação compulsória, tá? E como é que faz, professor, para estudar notificação compulsória? Grava. Não adianta. Você imprime aquela folha de notificação, gruda no seu quarto, bota na tela do seu celular e grava. Não adianta. Tem que ser assim, tá? Não adianta porque é o único jeito. É o único jeito, tá bom? Então, é isso, pessoal. Ok? Vamos ver quem ganhou, quem não ganhou, como é que ficou aí o nosso pódio. Vamos lá, né? O nosso Kahoot, nosso pódio, ficou assim. Em terceiro colocado, ficou Nika. Em segundo, estudante. Em terceiro, ficou Danico. Danico é o Paulino, né, Paulino? Acho que é você, né, não? Em quarto, Rian. Em quinto, Damião. O Damião hoje ficou em quinto. É isso aí, pessoal. Então, se vocês quiserem a premiação, é só mandar o print aí da tela de vocês aí pro meu direct do Insta. Beleza, pessoal? Lembrando que todos vocês estão convidados a participarem a todos os sábados, às 18 horas, aqui do nosso Estratégia Saúde Game, tá? É gratuito. Amanhã, amanhã não, segunda, vou liberar novo simulado pra vocês lá pelo meu Insta, tá? Então, vai ter um novo simulado do Sistema Único de Saúde. Quem não acessou ainda, vai lá quem dá tempo, dá tempo ainda de fazer esse simulado que tá aí vigente, porque já segunda-feira eu vou publicar um novo. Ok, pessoal? E terça-feira agora, às 14 horas, eu vou estar dando aula sobre a 7508 de 2011, beleza? Então, é isso aí, né, você mesmo. Massa, né, Paulino? Recebeu o presente, Paulino? Que eu mandei pra você o presente, não foi? Acho que foi pra você que eu mandei. Raquel. É isso aí, Raquel. Massa, Raquel. Beleza, é uma forma divertida de a gente estar aqui falando sobre questões, né, gente? A gente sabe que vocês já vêm aí estudando a rotina difícil de estudos. Chega final de semana, sábado, às 18 horas, não dá pra gente ficar aqui brigando com vocês, né? Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, aqueles que participaram pela primeira vez, todos os sábados eu estou aqui com o pessoal, né, tem muita gente que já é de carteirinha aqui, tá fazendo as questões. E a gente se vê terça-feira, né, se você puder, tô lá, a aula vai ficar privada depois, gente, vai ser ao vivo, depois vai ficar privada, que vai subir pra área do aluno. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, um feliz sábado e domingo aí pra todos vocês, que Jesus acompanhe todos vocês nessa difícil tarefa aí que é estudar para concursos. Um grande abraço e a gente se vê. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca pra me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar, viver nesse momento. E graças a você, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então, só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso pra você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há quatro anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saia de casa, saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia, nove horas. E aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar cinco e meia, seis e meia da manhã pra estudar um pouquinho antes de sair pro trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana, era o sábado o dia inteiro. Final de semana, era o sábado o dia inteiro. Final de semana, era o sábado o dia inteiro. Final de semana, era o sábado o dia inteiro. Final de semana.